Música A Unidop realizou na última semana a terceira aula palestra do curso Agrícola de 2012. Direcionado para profissionais da área agrícola e industrial das usinas, o curso levou aos participantes conhecimentos voltados para a prática do manejo da palha com enfardamento, para o uso na produção de subprodutos ou da bioeletricidade. Em palha quase tudo é novidade, né? Porque são poucas as empresas que estão fazendo esse trabalho, né? Das alternativas disponíveis hoje, quando a gente fala em recolhimento da palha no campo, quais seriam as mais viáveis? Eu acredito que a mais viável de momento é essa que nós estamos utilizando, que é deixar a palha secar no campo, uma secagem natural, aí a gente trabalha com a parte de enleiramento da palha, o enfardamento através de enfardadoras que tem o processo de enfardos que a gente chama de quadrado, né? O carregamento, nós estamos trabalhando bastante a questão do carregamento para ver se a gente viabiliza e minimiza os custos de carregamento e o transporte. Então, são atividades assim que atualmente não dá para mexer muito na questão de equipamento, que nós não temos disponibilidade de equipamento no Brasil. A gente tem que importar esses equipamentos para poder trazer um trabalho com mais tecnologia. Focando na indústria, quais seriam essas opções as mais rentáveis para as unidades? Olha, a indústria tem que receber a palha com teor de umidade considerável em torno de 13%, 14%, com impureza mineral o mais baixo possível e para queimar na caldeira junto com o bagaço tem que ter uma granulometria próxima do bagaço ou talvez um pouco maior, depende muito da caldeira que está sendo usada. Então, ela tem que ter um triturador para deixar essa palha numa granulometria que a sua caldeira, aí cada caldeira tem uma granulometria, possa receber esse material para ser queimado. Existe algum estudo que aponte quanto de palha deve permanecer no campo a título de cobertura vegetal? Olha, isso é muito variável de região para região. Nós temos regiões quentes, nós temos regiões frias, nós temos a topografia ter um pouco de influência, a questão do solo, se o solo é mais arenoso, com maior teor de argila ou não. Tudo isso é que vai determinar se você deixa mais ou menos palha no campo a própria aplicação da vinhaça. Então, eu diria que cada propriedade, de acordo com esses índices que eu te falei, ela tem uma tendência de deixar mais ou menos palha. Nós procuramos descer em torno de 35%, 40% da palha no campo. Existe alguma relação entre quantidade de palha no campo e incidência de pragas? Eu diria que sim. Nós, na nossa propriedade, sentimos que quando você tem a palha no campo, você tem uma condição biológica mais favorável e, com isso, nós percebemos na nossa área um aparecimento maior de algumas pragas. Na segunda parte do encontro, foram apresentados estudos de casos relacionados ao recolhimento da palha no campo e a presença da palha sobre o solo, abordando os problemas, as vantagens e as desvantagens deste processo. Hoje existem, sim, duas frentes. Uma que leva a palha junto com a cana, que seria uma palha da própria coreta mecanizada, com os extratores ligados em rotação padrão, que essa palha já vai realmente junto, e a palha que fica no campo. Para essa palha que vai junto com o processo, realmente a melhor solução ainda é a estação de limpeza seco. Só que existe um mundo de palha que ainda ficou no campo. Para essa palha residual que ainda está no campo, realmente o enfardamento com os fardos gigantes, os fardos quadrados, é o mais interessante. Você vai conseguir fazer um fardo muito mais fácil de trabalhar, devido ao seu formato, e um fardo com uma densidade relativamente boa, de 180 kg por metro cúbico. Vai dar um fardo de 450 kg, mais ou menos. Nós estamos fazendo através de enfardadoras, de fardos retangulares, onde nós colocamos esse fardo em cima de rodotrens e levamos até a indústria para triturar. Nós fomos forçados a ter um aproveitamento de palha pela parceria que nós temos com a singenta na produção do plene. E nós estamos aproveitando o subproduto e com isso nós temos que iniciar a moagem do subproduto a partir do mês de fevereiro e nessa oportunidade a cana se encontra com pouca fibra. E havia necessidade de ter bagaço para queimar, para fazer a fabricação do álcool com esse subproduto. E como a quantidade era insuficiente, nós teríamos que acrescentar com outras alternativas. Quanto a utilização da palha da cana como adubo na produção de bioeletricidade, o especialista Luiz Carlos Dalben é enfático. Se a usina tiver um bom contrato de venda de energia, estiver estruturada para isso, eu acho que nós não devemos usar a palha como adubo, e sim como matéria-prima para bioenergia. Nós temos que ter uma energia limpa e renovável. Nós temos que começar a substituir as energias fósseis. E a palha é uma boa matéria-prima nessa questão. Então eu acho que na questão de adubação nós temos outras alternativas muito melhor que a palha nesse momento.